Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão oportunizando esse momento são Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, Cuidando do Seu Visual, e Boa Vista Comércio de Equipamentos, a academias em geral, como empresas de apoio, Cbem Móveis e Moda Vírus. Com Fé é Possível. Existem muitas coisas prazerosas na vida. Estar na companhia de uma pessoa que a gente ama, fazer uma viagem dos sonhos e desfrutando de uma gostosa culinária. Mas, e como ter prazer em ir à igreja, em ouvir uma mensagem de Deus? Para isso ser uma realidade, é preciso escolher uma igreja bíblica comprometida com o Evangelho e que ensine a palavra de Deus. Quando lemos no livro de Atos, capítulo 5, no verso 42, a Bíblia diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quem frequenta regularmente uma igreja, com certeza já ouviu a mensagem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como alimentamos nosso corpo para ele ter energia, saúde, da mesma forma precisamos alimentar nossa alma com aquilo que é de Deus. Entendo que qualquer pessoa precisa, no mínimo, ir para a igreja duas vezes por semana. Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e ponderou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Ele escreveu assim, Contrapartida, uma outra pessoa também escreveu, algo semelhante. Ela disse, Eu estou casado há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 30 mil refeições. Mas, por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma destas 30 mil refeições. Mas de uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Depois dessa ilustração, quero te perguntar, Quando foi a última vez que você foi à igreja? O que foi pregado lá? Que lição você absorveu para a sua vida? Você pode até não lembrar de tudo o que foi dito, mas sei que naquele momento a palavra falou contigo e te nutriu para aquele dia. Charles Spurgeon escreveu, Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhe tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. A grande maioria das pessoas que frequentam um restaurante se alimenta todos os dias naquele local e quando encontram um tomate azedo ou um bicho na alface, elas simplesmente largam o restaurante e saem falando mal do local e acabam esquecendo completamente que se alimentou ali durante muito tempo, meses e até anos. A maioria das pessoas que se desviam de Jesus colocam a culpa na igreja porque fazem dela um restaurante, fast food, saem da igreja, na maioria das vezes, pelo erro de outras pessoas e colocam a culpa em Deus por elas terem confiado neles e não em Jesus. Cada pregação ministrada que ouvimos vamos absorvendo mais da palavra de Deus. Se você me perguntar o que eu almocei na última semana, não vou lembrar, mas saciou minha fome. Da mesma forma, as pregações, as idas na igreja, não vamos lembrar o que foi pregado nas últimas quatro semanas, mas com certeza lembraremos que nossa alma, nossa sede pelas coisas de Deus foram nutridas. A igreja de Deus somos nós que formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro, mas a congregação é de fato importante para formarmos um corpo e também sejamos úteis em ajudar e ser ajudado. Amar e ser amado, disciplinar e ser disciplinado, doar, louvar e adorar. Por isso que quanto mais vezes eu posso ir à igreja, eu vou me nutrindo a cada dia a mais. Isso é bênção na vida da pessoa. Isso é a alegria de Deus agindo em nós. Uma pessoa não é denominada como cristã por somente frequentar uma igreja. A postura em relação à vida, seu coração voltado para Deus e suas atitudes com o próximo são muito mais importantes para um cristão do que somente estar presente na igreja todos os domingos ou durante a semana. Vivemos em um mundo onde estamos cada vez mais ocupados não somente trabalhamos arduamente a semana inteira, como também muitas vezes temos outras responsabilidades nos finais de semana, que a falta de tempo não é sempre considerada como uma mera desculpa. Também devemos admitir que é muito tentador passar um dia de domingo mais tranquilo, dormir até mais tarde e assistir o seriado favorito. Outros tiram o dia para passear, encontrar com os amigos, um churrasco e depois ao final do dia, talvez, conseguir chegar a tempo no culto da noite. Vemos multidões aproveitando bem o final de semana. Lendo a Bíblia, vemos que o domingo não é simplesmente um dia nosso para descansar e atender nossos caprichos. Não. Domingo é o dia do Senhor, o dia especial para nos renovarmos em Deus. Quando chegamos a um ponto onde não existe vontade e nem tempo, precisamos reavaliar a nossa vida e entender o porquê não consideramos importante a nossa presença na igreja. É muito importante você ter um compromisso com Deus. Dessa forma, desenvolvemos uma maturidade espiritual. Vamos assumindo compromissos que vão tornando a nossa vida cada vez melhor. Quando temos um encontro com Deus, o lugar onde encontramos com Ele se torna especial para nós. Um dos lugares, assim, é a igreja, pois é onde a família de Deus se encontra com o propósito de adorá-Lo. Assim, quando decidimos participar dos cultos, com a finalidade de ter um encontro com Deus, não estaremos simplesmente cumprindo uma rotina semanal ou um ritual religioso, e sim, estamos considerando a nossa ida à igreja como um compromisso importante para nós. Os compromissos que consideramos importantes não são excluídos da nossa agenda. Dessa forma, se desejamos que o nosso culto a Deus também seja um encontro importante para a nossa vida, precisamos abrir espaço em nossos horários, nossos dias, para dedicarmos um tempo a Ele. Além disso, a nossa presença na igreja nos faz lembrar quem somos e a quem pertencemos, assim como nos incentiva a refletir sobre os nossos valores e o que é realmente importante para a nossa vida. É importante fazer parte de uma comunidade que compartilha a mesma fé em Cristo, pois assim estaremos caminhando juntos na jornada espiritual, auxiliando e encorajando uns aos outros. A Bíblia diz que quando estamos só, podemos ser facilmente vencidos pelos ataques do diabo, mas quando estamos em união com outros, podemos nos defender melhor contra esses ataques, pois teremos irmãos que oram por nós e que nos estendem a mão quando caímos. Deus criou os relacionamentos para que possamos mutuamente ajudar e abençoar a vida um do outro. E ao frequentarmos a igreja, participarmos de um culto, estamos atuando em atividades oferecidas pela igreja, onde podemos nos relacionar com outros irmãos para desenvolvermos amizades espirituais que Deus deseja para as nossas vidas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 e 27 que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós individualmente é membro desse corpo. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos parte da família de Cristo e membro do corpo. Não existe uma igreja perfeita e totalmente sadia, mas precisamos fazer a nossa parte para torná-la cada vez melhor usando os nossos dons e talentos que Deus nos concedeu. Há diversos ministérios na igreja que você pode servir e ao encontrar o seu lugar, você terá a oportunidade de abençoar outras pessoas com aquilo que Deus te deu de melhor. O importante é que os nossos atos possam ser conduzidos pelo amor de Jesus e pela ação do Espírito Santo de forma que o corpo de Cristo possa abençoar e transformar a vida das pessoas e da sociedade em que vivemos. É na igreja que temos um lugar especial para adorarmos a Deus. Embora podemos adorar a Deus em tudo o que fazemos, é essencial para nós como cristãos adorarmos junto com outros cristãos, pois somos membros da família de Deus. Deus também se agrada quando nos reunimos em seu nome para adorá-lo, pois Ele está o tempo todo presente em nosso meio. Assim nos sentimos completos quando estamos com Ele e com outros irmãos. Estar em um ambiente onde existe adoração inspira o nosso Espírito a nos derramar e a nos submeter para que o Espírito Santo possa conduzir o nosso coração para então cultuarmos a Deus em adoração. A adoração verdadeira é aquela que alegra o coração de Deus e ela acontece quando nos entregamos totalmente a Ele em espírito e em verdade. Na igreja também podemos aprender novas formas de adorar a Deus assim como ter o privilégio de abençoar os outros com a nossa adoração através da oração, do louvor e da intercessão. Se você deseja mesmo ter uma nova vida é necessário ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Os ensinamentos de Jesus para a sua vida, para a sua família, encaminhando todas as coisas que envolvem o seu dia a dia. Jesus disse lá em Lucas 11, 28 Felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem. Durante um culto você já deve ter ouvido uma palavra do pastor que parecia ser uma mensagem de Deus diretamente para você ou em momentos que você estava passando por uma dificuldade, ouviu exatamente as palavras de Deus que você estava precisando ouvir. Deus sabe de tudo o que você está passando e vivendo. Assim, Ele sempre prepara as palavras certas nas horas certas para você saber que Ele se importa muito com você e está cuidando também de toda a sua família. Para isso, precisamos abrir nossos ouvidos e estarmos nos lugares certos para que a mensagem de Deus possa chegar até nós. E qual o melhor lugar do mundo? A igreja. O lugar onde a palavra de Deus é ministrada, é aplicada na nossa vida. Além disso, Deus sempre tem algo novo a nos ensinar. Uma lição que você aprendeu no domingo pode mudar a sua conduta nos próximos dias ou te inspirar a fazer novos planos para aquela semana. Ele não deseja que você se contente apenas com o que você já vive ou já sabe, mas espera que você possa dar mais um passo adiante para fortalecer a sua fé e se tornar um filhão ainda mais semelhante a Ele. Concluo essa mensagem dizendo Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Cada vez que você for para a igreja, a casa do Senhor, seu coração se encherá de alegria pura e verdadeira. Amém? Está aqui na tela o endereço da Igreja ao Brasil para Cristo, igreja onde sou pastor. Aqui em Erechim, com fácil estacionamento, um lugar acolhedor. Rua Sidney Guerra 915 saída para Gaurama. Todas as quintas e domingos à noite você é bem-vindo e Deus tem uma palavra, a palavra que vai se encaixar perfeitamente nas suas necessidades. Amém? E eu agora quero fazer uma oração por você e com você. Soberano Deus, pregamos a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra tem poder para limpar, para transformar, para libertar. Eu oro abençoando todas as pessoas que nos acompanham através da TV Erechim para que tenham o desprendimento de em meio a tanta correria da vida conseguirem se organizar, ó Deus, e terem mais tempo para estarem na igreja, te adorando, te servindo e ouvindo a Tua voz. Deus poderoso, eu oro para que os jovens, para que os solteiros e casados, todos, possam ter essa alegria de estar participando na igreja, de uma celebração, de um momento onde o Senhor nos traz a poderosa mensagem da Sua Palavra, Palavra que nos transforma, Palavra que nos cura, Palavra que nos levanta nos momentos que nós mais precisamos. Eu oro abençoando a todos, confiando em nome de Jesus. Amém. E agradecemos sempre o carinho de todos que estão nos acompanhando através da TV Erechim. Está aqui na tela também o WhatsApp para você poder compartilhar o programa, para você poder fazer o seu pedido de oração e tudo aquilo que nós pudermos ajudar, faremos com alegria. Pois estamos aqui transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de transformação. Conte conosco, conte com toda a nossa equipe e até o próximo programa na paz do Senhor Jesus. Tua graça é amendante para me perdoar Eu sempre pecador Há um sangue que regenera me faz vindo sim propriedade sou Já não vivo mas eu só Deus Deus Já não vivo mas eu só tu Já não vi mas eu só Oh, oh, oh Me ensina a morrer forte A nunca desistir A nunca desistir Me ensina a morrer forte A nunca desistir A nunca desistir Me ensina a morrer forte A nunca desistir A nunca desistir Me ensina a morrer forte A nunca desistir A nunca desistir Já não vivo, mas eu só tu 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 Tens o caminhar E a direção Viajo na estrada Meu jeito de pensar Minha visão Perfume que abraça Começo a escutar O som que vem de dentro Pra adorar Mais forte do que eu Me traz todo o que eu Me traz todo o desejo Respirou A água da vida A água da vida Tens o caminhar E a direção E a direção Viajo na estrada Viajo na estrada Meu jeito de pensar Me avisar Perfume que abraça Começo a escutar O som que vem de dentro Pra adorar Pra adorar A sorte do que eu Me traz todo o desejo De ser teu Deus Escravo, quero me tornar Do amor que me liberta Já pego a ti Escuto a minha voz gritar Se eu estou mais respeito Água da vida Sou o servo e és o rei E assim quero Encontrar-me com você Você Eu sou o servo e és o rei E assim quero Encontrar-me com você Você Eu sou o servo e és o rei E assim quero Encontrar-me com você Deus Você Eu sou o servo e és o rei E assim quero Encontrar-me com você Visualize seu projeto Antes da construção Entre em contato E solicite um orçamento Paulina Where you going to? Eu sou o servo e és o rei E assim quero Eu sou o servo E assim quero Encontrar-me com você Um eh E assim quero